Hoje nós vamos receber a primeira convidada carioca aqui do nosso podcast. E ela foi indicação. Quem recomendou ela foi nada mais, nada menos do que o mestre sagrado Denilson de Lima. Quando a gente falou quem você recomenda para participar do Teacher's Cast, ele pensou 10 segundos e falou, quer saber, a Vivian, porque ela é muito legal, ela é muito boa. E por coincidência, na mesma semana eu tinha gravado um outro podcast com ela, tinha adorado também. Então, cara, prazer enorme ter a nossa convidada aqui. Ela é, Fuvião, ela é aquelas teachers que ela tem uma especialidade. A especialidade dela é um ramo que eu acho incrível. E aposto em você também. O ramo da aviação. Então, senhoras e senhores, com vocês, a grande Vivian Bispo. Hello, Vivian. Hello. Seja muito bem-vinda ao Teacher's Cast. Que prazer tê-la aqui conosco. Mas, Dina, sou eu que agradeço. E eu já falo que eu estou vindo com uma responsabilidade imensa, né, gente? Primeiro por estar aqui, cercado por vocês dois. E também por ter sido escolhida pelo Denilson de Lima. tantos nomes na cabeça daquela pessoa. E eu apareço. Olha isso, gente. Que registro. Ah, isso foi assim. Porque o Denilson, quando você entra no Instagram, ele tem 18 lives por dia com 18 pessoas diferentes. De canais. Ela está no topo da cabeça dele é porque tem que ser muito bom. Muito... Esse é um ponto da produção. Então, parabéns. É, o Denilson... O Denilson, quando ele pega, ele pega de verdade mesmo, né, mano? Nossa senhora. É um homem bravo. É real. Muito bem. Então, eu queria agradecer imensamente o convite por estar aqui. Eu falo que essas coisas, assim, muito de podcast, coisas assim, ao vivo, eu fico um pouco... Mervosa. Eu sou a rainha das lives também lá no Insta para o meu público, né? A galera que eu sei onde eu estou mexendo. Aqui eu estou mexendo com o pessoal altíssimo padrão, minha gente. Olha isso. Vivian, eu acompanho o seu trabalho faz tempo. Já te falei isso em offline, não. Em outras situações. Sou seu fã de verdade há pouco tempo. Você é nova. Mas você tem uma presença online faz tempo, né? Quando começou a sua história no mundo digital? Olha, é o meu lance para você ver. Por que que... Eu vou puxar um pouquinho aqui do Denilson na história, né? Eu estou na internet desde quando eu comecei a estudar inglês. Então, desde... Vamos lá. Vou ter mais de 12 anos aí na conta. Então, eu comecei a aparecer... Eu comecei a aparecer um pouquinho lá com um ou dois posts que eu fiz no blog do Denilson de Lima. Lá no inglês, na ponta da língua. Na época era blog. Agora é portal enorme, né? E nos grupos de professores, nos grupos de pessoal que estava aprendendo autodidatas da vida. E aí, quando eu me encontrei de verdade, né? Para dar aula para a galera da aviação. Eu também sou formada como comissária de voo. Aí que o bicho começou a pegar, né? Então, na internet, no Instagram mesmo, oficial, meu, tem quase quatro anos. Nossa, legal, legal. Fulvão, e o seu Instagram? Quando você começou? Você lembra? O meu Instagram, lembro. Peraí. Peraí, eu lembro. Eu não tinha stories, não tinha vídeo, né? Não tinha nada, né? Não, na minha época era só foto. Aí liberou vídeos de 15 segundos, vídeos de 30 segundos. E essas dicas que o pessoal fazia aí de expressão, e dicas de diferença disso e daquilo, eu já fazia. Mas era porque, não porque eu era melhor que todo mundo. É, não tinha. Mas não porque eu era melhor que todo mundo. É só porque, na época, era o que a gente tinha mesmo, né? E, deixa eu ver aqui, ó, sobre, ó. Ah, onde é que eu vejo aqui? Mas eu vou ver. Mas eu acho que é dois mil e... Sei lá, aqui, informações pessoais. Ah, não vou lembrar. Não vai estar aqui. Não sei nem ver como é que faz isso. Não, mas eu creio que quatro anos atrás, o ensino era bem precário, assim. Hoje em dia tem bastante canal, bastante página no Instagram. Mas há quatro anos atrás, eu imagino que devia ter muito menos, né? E eu lembro que, se eu não me engano, eu posso estar mentindo, mas eu, se eu não me engano, eu acho que quando eu entrei, como eu já curtia coisas de inglês, você foi, tipo, uma recomendação do Instagram. Porque eu não procurei, mas eu encontrei sua página. E eu comecei a seguir. E aí, eu também tinha aluno na Aeromoça. E eu fui pesquisar e tentar me aprofundar um pouco mais nessa área, que eu sou totalmente leitor. E aí, eu comecei a ver seu conteúdo também. Então, cara, muito legal. É, realmente, na época que eu, quando eu comecei a trabalhar mesmo de inglês para comissários, só tinham duas pessoas. E eram, assim, duas professoras que eu respeito muito. São... Eu falo que esse Denílson de Lima é o dinossauro, né? Junto com o Fúvio também, né? É, que não estava com o Fúvio também, não. Quando o Fúvio já era mágico. Estou vendo, estou vendo. Quando o Fúvio tinha cabelo preto... Então, na época, tinham essas duas professoras. Mas uma, ela era mais especializada para quem já voava. E a outra, ela tinha escrito um livro de inglês para essa área aqui, brasileira. Então, eu tenho um respeito e um carinho imenso por elas. Eu falo que elas são, assim, o meu norte, né? E aí, eu fui uma das primeiras a chegar. Então, eu coloquei o meu marco lá no Instagram e nessa internet. Depois, agora que está vindo um monte de professor aí também. Boa! Legal! Eu até brinco, né? O problema dessa pandemia é que trouxe um monte de coisa, né? Galera, né? Mas sabe o que? Eu acho que a culpa, eu acho que a culpa, ela não é dessa galera. A culpa é do Mairo Vergara e do Érico Rocha. Que falaram... Quando o Mairo Vergara colocou na internet que ele era o maior vendedor da Hotmart da América Latina. Dando aula de inglês. Quanta gente falou assim, ah, mano, se esse cara conseguiu, eu consigo. Sim. Eu acho isso legal, mas perigoso, né? É legal, porque inspira novas pessoas que talvez não tivessem pensado. Mas é muito perigoso, porque aparecem muitos oportunistas também, né? Você traz gente de tudo quanto é jeito, né, meu? E eu acredito que muitos professores que não são tão bons vão ficar, né? Porque, assim, o que eu vejo na internet é uma repetição, né? Daquilo que a gente tem visto em todos os... As mesmas dicas, as mesmas coisas. Mas o que eu não vejo é pessoas levantando bandeiras. Assim, tipo, por exemplo, olha, esse aqui é aqui, tem que fazer assim, tem que fazer assado. É só diquinha, 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 meu método é mirabolante. E aí que entra a preocupação, né? E eu já falei isso em outras ocasiões. Recentemente eu fui dar uma olhada no meu canal no YouTube pra ver ali a origem do tráfico, do tráfico, perdão. Pra ver da onde a galera é. Da onde a galera... Tráfico de drogas. Da origem do tráfico. E ali tava muita universidade, muita site de escola, universidade federal. Então você olha ali, tipo, você tem ali quase 40, 50 mil visualizações ali. E você pega ali, tipo, 30% é só universidade e escola. Então o que eu falo é muito importante, né? Pra essas pessoas. Então temos que tomar... Então eu fiquei muito preocupado. Eu falei, meu, olha o alcance, eu nem sabia. Então hoje eu até tô... Pensando nisso, eu tô até refazendo alguns... Como que fala? Alguns conteúdos. Porque tem muito conteúdo meu que eu fiz lá em 2014. A linguagem já não é a mesma. Enfim, então eu acho que quem vem mesmo da época que tá até hoje, como no caso a Vivian, que eu já tive o prazer de convidar ela pra trabalhar na Five Flicks, né? Porque é uma área que a gente não tinha. Então tá até hoje. Essa é a diferença. Essa pandemia trouxe muita coisa ruim, mas o tempo vai peneirar. Sim, sem dúvida. Eu até complemento isso porque tiveram... Quando eu comecei... Um pouquinho antes do começo da pandemia, começou a surgir e pipocar muitos professores de inglês pra comissários de voo. Sendo que esses professores simplesmente pegavam o material que tá disponível na internet e vai seguindo o livro. Tipo assim, não são professores. São pessoas que sabem inglês, que viram que existe uma possibilidade de aula. Mas as pessoas vão se perdendo no meio do caminho. Tipo assim, a gente que faz o negócio direitinho, a gente segue, né? Porque é o nosso trabalho. É algo que a gente faz porque gosta. A gente tem uma responsabilidade também de aluno, né? De aprendizado. E essas pessoas que fazem por bico, é só um bico. É temporário e uma hora vai passar. Então, eu também acredito, concordo com tudo que você disse. O Viu e o tempo penera, sim. E uma coisa que eu falo também é o seguinte. Existem professores e professores, metodologias e metodologias. Existe milagre pra quem tá desesperado e quer milagre. Depois vê que não... Bate a cabeça, assim. E quando olha, vê que não é por aqui, vai tentar por outro caminho. E essas pessoas acabam encontrando a gente. Entende? Sim, sim. Então, existe uma peneira também de experiência, né? Do sim e não. Erro e acerto, erro e acerto. Boa, boa. Que legal. Ó, tava vendo aqui, 2014. 2014. Último post meu. É, é, no Instagram. Caramba, ainda.